Um garoto guardou quase um milho e foi num canil pra comprar um cão E o gerente mostrou ao menino bonitos caninos em exposição E o garoto entre todos aqueles sentiu por um deles grande atração Era um fudo num campo isolado, triste, abandonado, sem água e ração O cachorro de pelos bem brancos, porém por ser manto, estava condenado E dizendo ao garoto gerente, aqui deficientes são sacrificados E o menino vendo a ingratidão, sentindo afeição ao cachorro aleijado Comprou o cãozinho e tirou do ambiente, mas pelos presentes ele foi dagado Entre tantos cachorros perfeitos, quero um com defeito e criar não convém É o menino num tom superior, e se o dom do amor são poucos que tem Ao nascer já trazemos a sina, e da luz divina nós somos reféns E desse cachorro não sou diferente, sou deficiente da perna também E erguendo a perna da calça, um tanto sem graça mostrou sua dor E abraçando o pobre cachorro, pediu por socorro ao nosso senhor Para os homens ter dignidade, banir a maldade no ser dar valor Porque nesse mundo de tanta disprensa, a maior doença é a falta de amor Este seu procedimento, me deixou descontrolado Morrendo de sofrimento, este mundo abandonado Desprezando o sentimento, de um caboclo apaixonado Desviou seu pensamento, sem motivo nem clarado O seu amor de momento, foi capricho planejado Era tudo um pedimento, os seus beijos demorados Até nosso casamento, já tinha prazo marcado Pelo seu comportamento, acelitei nos seus agrados Não sou homem violento, nem tão pouco desfeitado Mas eu fiz um juramento, que jamais será quebrado Seu estranho roubimento, um dia vai ser vingado Na hora do pagamento, você vai pagar dobrado Se um dia o seu intento, não poder ser alcançado Por ter ficado relento, perdido amor emprestado Ter ao mesmo tratamento, que me deste no passado Põe minha, eu lamento Mas é este o meu recado O amanhecer no meu rancho, nunca vi coisa tão bela O sol vem me visitar Entrando pela janela Eu ouço o rumor das águas Rolando na cachoeira O vento açoitando as folhas Nos galhos da perobeira Nos galhos da perobeira Amanhã de primavera É uma beleza divina Sabia cantar cedinho Lá no pé de tangerina Ritual de beija-flores Bairando sobre a rozeira Depois voam pra pousar No galho da laranjeira As folhinhas em silêncio Vão pousando no varal Depois descem pra comer As quirelas no quintal Os canarinhos da terra Descem pra comer alfício Eles cantam todos solos Aqui gaiola não existe O amanhecer no meu rancho É canto de amor e paz Eu sinto o cheiro da terra E o perfume dos florais Orquestra da natureza Manda acordes tão bonitos Regidos pelo bom Deus O maestro do infinito Eu abri minha janela Olhei ao céu Olhei ao céu tão bonito Meu pensamento voou Nas asas do infinito Cruzou vales e campinas Bataria e encerrado Depois desceu de repente Me botou suavemente Me botou suavemente Lá no chão do meu passado Meu cachorrinho Meu cachorrinho paqueiro Que eu criei na mamadeira Sentindo a minha chegada Esperou-me na porteira Salte tanto de contente Salte tanto de contente Em meus braços me atirou Enquanto ele me lambia Parece que ele dizia Foi bom que você voltou Do portãozinho da sala Tirei do prego a corrente Entrando devagar Segurando nos patentes Meus olhos em cheiro d'água Quando vi mamãe sentada Naquele mesmo banquinho Remendando com carinho A minha roupa rasgada O retrato preto e branco Na parede pendurado Eu no colo de mamãe Ou meu pai ali do lado A sala de chão batido E a nossa linda mobília A mesa e quatro cadeiras Lá no canto a cristaleira E o velho rádio a filha Na despensa na cozinha A benza Deus quanta partura Carne de porco na lata Misturada na gordura Dornada de pão caseiro Que a mamãe fez caprichado Fiz uma prece pra ela Depois fechei a janela E fui dormir sossegado Música 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 Na velha rede da varanda Eu cochilava De repente eu caminhava Pelos caminhos da vida O meu passado O meu passado Divisei lá bem distante O cenário deslumbrante Da minha terra querida Me vi no lombo Do meu cavalo bragato Contemplando ali E mirar tuas campinas coloridas E no avanço do matungo No estradão Eu chorava de emoção Revendo cenas vividas Cruzei a mata E senti o cheiro da floresta E a natureza em festa Uma manhã de verão O sol vermelho Lá bem longe Despontava Parecia que brotava Deu um buraco no chão Eu vi o gato Passo a passo Na invernada Descendo lá na baixada Pra beber no ribeirão E da mangueira Eu britei Pra pionada Apartar a bezerrada Pra fazer a marcação Eu vi mamãe Com casaco de tricô Seu rosto se iluminou Quando me viu Quando me viu No portão E meus brinquedos De bolinha E de birota Arapuca De taboca A fieira E o bião O arco-íris O arco-íris Tem na frente Da cascata Vi meu carrinho De lata E o meu cachorro Sudão E na porteira Também vi Quase apagado O nome de alguém Gravado No meio De um coração Na sombra Na sombra fresca De um velho jacarandá Eu parei pra descansar Dessa linda caminhada Nesse momento Eu voltei a realidade Soluzando de saudade Da minha velha morada Fiz uma prece Pro meu mestre Lá de cima Conservar a luz divina Clareando a minha estrada Pedi também Que ele esteja Do meu lado Quando esse corpo cansado Terminar sua jornada Vai ser a maté Do meu lado Obrigado.